Oi pessoal, hoje a dica é de um exercício educativo para você fazer para trabalhar o TOS na hora que você vai sacar. No TOS é muito importante que o seu braço não dominante fique o tempo todo estendido e ele não flexione. E além disso, que você coloque a bola e não que você jogue, para você ter muito mais precisão no lançamento. Então você vai pegar a bola, colocar em cima da tampa da lata, inicialmente vai fazer só esse movimento aqui e vai tentar fazer com que a bola não caia. E na segunda parte do exercício, você vai fazer o mesmo movimento, mas agora incorporando o seu braço dominante, para cada vez ficar mais próximo da realidade. Então você sobe o seu braço não dominante sem deixar a bola cair e faz a armação do golpe parando na posição troféu. E esse educativo é super eficiente. A gente já testou com vários alunos e ele ajuda muito no controle da bola e na precisão na hora do lançamento.